Marmelada de banana Boneca de pano é gente... Eu tenho uma história muito interessante! Que legal! Conta, Visconde! Muito bem! Mas antes, eu preciso explicar uma coisa, senão vocês não vão entender a melhor parte! Se tudo pica pau amarelo Se tudo pica pau amarelo Bem, lá vamos nós! Permaneçam sentados enquanto a câmera se movimenta! Aqui estamos! Ô, lindinha, acha mesmo que esse rapaz dos seus sonhos existe? Ai, Pepe, sei que ele está lá fora em algum lugar. Puxa, já vi que essa história vai ser boa! Mais um presente chegou Com uma pequena Deus me agraciou Ai, mas o amor é lindo! Mais um milagre em mim Semente gerada de um amor sem fim Plantada de uma forma especial Tchau! 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 Eu sou grávida! Você vai ser papai! Eu vou ser pai! Júnior! Que coisa! Daqui a uns dias vamos ser pais! É... A princesa encantada está chegando! Uma pequena, Deus me agraciou, mais um milagre... Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos! Você, eu e o menininho! É menina! 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 Um amor sem fim Plantada de uma forma especial E eu também quero ser paparitada! Entregue em minhas mãos Pra eu embalar Árvore forte Sonho impossível Recompensa de quem alcançou Cheia de força Prémio da vida Glória! Você chegou Árvore forte Sonho impossível Recompensa de quem alcançou Cheia de força Prémio da vida Glória! Cadê o bebê? Olha ele aqui! É... 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 Assim... Como mudam as estações Se acaba o frio de um inverno E se espalham E se espalham Pela vida As flores de uma primavera Aquele domingo foi assim O sol pela manhã anunciava Setembro Trouxe o perfume Que me faltava Fica menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Coisa mais linda Coisa mais linda Os meus dias serão primavera A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim Que me faltava Tem filha Menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Convulso Os meus dias serão primavera A flor mais bela Quem é a poderosa? Quantas rosas, preciosa Como um lírio dos vales Seu nome é forte Uma flor que resiste ao deserto Seu sorriso em minha memória Estará sempre guardado Tão bela, preciosa O sentido mais bonito do mundo! Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrível em color e solar Vem esquentar Queria saber o que você tem de tão especial Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Além de não saber como fazer O cabelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos Feito sinos trilho A infância terço berço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão Ah, eles crescem tão rápido, né? Outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling Like this swirling storm inside Couldn't keep it And heaven knows I try Bonita é muito pouco pra descrever Don't let them see Be the good girl You always have to be Conceal, don't feel Don't let them know E eu queria que todos os dias Fossem assim pra sempre Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Turn away and slam the door Find a way What they're going to say Let the storm rage on Let the storm rage on The cold never bothered me anyway It's funny how some distance Makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me at all Cadia, Laura Let it go Let it go I am one with the wind and sky Let it go Let it go You'll never see me cry Here I stay Here I stay Let the storm rage on My power flurries through the air Into the ground My soul is spiraling in frozen fractals all around And one thought crystallizes like an icy blast I'm never going back I'm never going back The past is in the past Let it go Let it go When I rise like the brake on door Let it go Parabéns! 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 Par Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns para você Parabéns para você